Oi galera, tudo bem e tudo mais com vocês? Então, eu estou tendo a prega forte em Calofri, então eu quero dar o pé lá e se enxergar. Bora lá! Vem aqui a prega forte, mas e eu quero ir na sala e a manchinha falando pra lá! É o que, Duda? Eu fui até lá e deu cansaço. Cansaço? Tu é mortinha, hein? Vê se essa areia é branquinha, pega um pouquinho pra gente ver a cor da areia. Acho que eu virei muito. Nossa! Boa, macia? É muito! Gente, ela parece uma macia. Tá ventando, né? Você gostou dessas dunas? Agora vai ligar pra baixo. Vamos lá! Então tá! Olha as pegadas! Olha as pegadas! Que maneiro! Suas pegadas, hein? Será que aqui tem pegada de dinossauro? Mamãe! Já sei! Tive uma ideia! Eu vou me esconder! Ela fala, gente, a Duda sumiu! Vamos seguir essas pegadas! Mas a galerinha toda tá te vendo aqui! Sério? É, ela é! Não, então tá! Tá todo mundo te vendo, essa bobinha! Então, gente! Olha! Eu vou dar as pegadas, eu duvido, eu tenho que mexer! Gostei, hein? Vem cá, mostrar o que que tem do lado de cá! Consegui as pegadas! Consegui as pegadas? Consegui as pegadas? Consegui as pegadas? O que que tem do lado de cá? A praia! Vai lá dar um mergulho? Não! Não, por quê? Porque tá muito frio! Tá frio? Tá! Mas aqui é cabo quente, não é isso? Não, é cabo frio! Bonita a praia, né? É! 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 Ó, ó... Vamos lá tudo up our top Tchau!